Fala galera, gravando aqui com novidade perfeita mano, eu ganhei a lança, comprei a lança na verdade né Paguei 50k pela lança e mais 4k pra renovar, em compensação eu gastei os cupons tudo que eu tinha aqui Então só tenho 4k, o FC tá aqui ó, porque se vocês podem perceber, nível do broco tá nível 2 Ou seja, eu preferi abrir todos na roupa do que um na arma, então eu não tenho orifício na arma Mas se eu botar orifício na arma eu pego 60k de FC, pra mim então o FC é ótimo E agora pra descontar aí com a galera, vou um x1 com a lança, a gente vai tirar os equipes aqui E vai ficar igual a LFC, espera só um momento Pronto galera, voltei aqui ó, vou tirar as joias, vou tirar o colar, o colar da lança vai ficar Porque pra ela ter o mesmo life que eu, então eu vou tirar a roupa e o chapéu só que tem as equipes E botar o AK, fica com 3k e 900 e ela vai tá com 3k, tira aí amor Ela vai ficar com o mesmo UFC que eu, então vai ficar bem equilibrado, vai ficar legal o gvg, gvg não, pvp Nossa x1, bora ver quem é que vai ganhar, tá muito equilibrado Não, tá com mais, tira o escudo Porque a gente foi de escudo, só que de escudo só arranca 1 de life E pra matar teria que dar 5 mil ataques Então, pronto, 3k e 800, 54 e 3k e 900 Só nunca diferenciei a prática, mas tá quase igual Vamos lá? Agora tu vai fazer a minha estratégia de levar aquilo Ah, eu também me vi Não, não, não pode, você não ia levar na outra, só ia levar porque ia levar Então, eu fui a fazer Vamos lá, vamos lá ver Opa Mas demora muito pra matar O bom é que não tem como recuperar o life, então O life que tira agora é sagrado Na outra parte que a gente foi, eu fui com o colar de vida O que ela tirava eu enchi em dobro Só que aí não tem como matar, então Fica achado até Essa merda ainda tira, ó, a merda do ângulo toda Não tem ângulo, cara, meu Deus Vou usar um fraco, pegou Atara Errou Errou Esse tiro também é mentiroso, ó Cadê ângulo agora? Meu Deus Vou usar o mais forte Não 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 Caralho É porque tu tá num ângulo que não tem como perder ângulo full Eu tenho, cara Errei Eu vou ter que tirar teu ângulo full aqui, porque Meu Deus Perde ângulo full, infeliz Não perde, ó Perdeu Tá 10 certinho, ó, né, agora Ainda vou encher uma merda do ângulo pra você, ó Perdeu um pouquinho de forte Não, tá 10 certo E agora lascou o ângulo Vai se recuperar Acabou já, fia Ninguém mandou todo mundo trazer Essa merda minha não grita, cara? Não grita Ah, vou tomar, vou tomar não Não, não tomo não Eu não tomo não Tenho Não vai chegar até lá Porque essa arma E você não pode andar agora Se lascou, sabia? Ai, caralho Porra, não vale isso não, mano Eita, agora que É, só atacando Quem atacar mais ganha Eita boca Se eu fosse você, eu voava Ixi Vai ficar aí, hein Ai, meu Deus Agora tem que ganhar o delezinho, cara Batei embaixo ainda Só pra você não Que roubo Mas não mata Nossa, cara Meu Deus Não acredito, cara Erra Errou 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 Quase errou Cara, eu vou pegar os prêmios do torneio Que chegou agora E aí eu vou mais um GVG conone, beleza? Deixa eu só pegar os prêmios, ó X1 X1, é GVG, tô viajando Pronto, galera Voltei aqui Eu vou tentar o pau Dô mais 10 Aproveitar que tô com as composições aqui E eu ganhei novamente a arma do torneio Também um correio Que tá a mochila cheia Deixa eu só tentar roubar as coisas aqui Que eu pego lá Opa, fiz um nível 5 Agora não sei nem como Opa, fiz outro nível 5 Saiu tudo, vamos lá Eu vou em um aqui, tá? Umas 40 Agora eu vou tentar a agilidade pra dar sucesso Meu Deus Meu Deus Esqueci de montar a composição Nossa, falhou tudo a agilidade Vai falhar tudo Puta A de sorte aqui dá sucesso toda hora Vai falhar o tudo Todas as composições possíveis Mas o bom é que pode dar sucesso na Vai ficar no dom aqui E agora Não, vai ser Tô com medo de tentar fazer a fusão aqui E contar Vai ficar no dom aqui Vai que deve acompôr um centro Opa Amor Eu perco 1% Eu perco 1% Cara Eu perco 1% Meu Deus 3 nível 3 Caralho 3 nível 3 Eu não acredito 1.1% Cara Eu perco 1% Meu Deus Nossa Mano Eu não acredito nisso Cara Eu não acredito nisso 1.1% Cara Caralho Nossa Será que vai Acho que nem vai O mais Mais 11 Agora 1.1% Cara Meu Deus Vai falhar Mais 11 Falhou 1.1% Mano Eu caguei Agora E vamos lá Eu vou me ajeitar aqui A gente vai mais um Mais um X1 E já volto Pronto galera Voltamos aqui Já peguei a arma do torneio Tá esse aqui Cadê Deus da guerra Sim Só que não tô com esse FC Porque eu tô sem nada Depois eu vou aqui Pro tudinho Mostro pra vocês Como é que tá Bora aqui Um X1 Rápido Demorado Merda Lembrou Dessa vez Eu mato ela Que também Nossa Vacilei Mas é que aquela arma Não tem como tatuzar Só se pegar na cabeça Mas se pegar na cabeça Ela não cava Então não tem como Nossa Agora é 3 ou 4 Eu vou usar um 27 Nem 3 nem 4 Nossa Não pegou só um Não tem nem como andar Né Ainda bem que eu tinha um ângulozinho aqui Ficamentos Mesma coisa ela fez Mas agora eu já vou usar Pra descer ela Opa Nossa Ganhou um delay Agora aqui Se ela ganhou um delay Eu vou ganhar um delay também Então eu vou usar a mesma coisa que ela 500 Mas eu vou sempre descendo ela Pra Olha o preço Ela ganhou um delay Ou não ganhou um delay É isso que é incrível Nesse jogo Ela pode Eu não posso Tentar criptar Não 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 Ela foi burra Usou mais 2 Só que vai pegar Não Agora pegou tudo Porque bateu em cima Da cri toda a delay Ai ai Eu não vou Não vou cair Será que ela usou mais 2 Eu tenho um delay aqui em cima Só de 500 E agora E agora E agora Bora desempate Bora desempate Para ficar justo Tá 1x1 Não Gravando foi 1x1 Aquela que tu ganhou não gravou Gravando foi 1x1 Então bora desempate Eu tô feliz que eu peguei o negócio com 1.1% Eu nunca fiz isso na minha vida Meu Deus Nunca fiz isso na minha vida Minha filha Tattoo é arte Então vamos lá É aqui ó Tô sem nada Tô brincando Eu falei Não 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 Puta não tem ângulo 5, 10, 15, 20 Puxa Viajei agora Era 61 Que era pra usar Eu botei 71 Eu olhei aqui ainda Distância 12 61 Aí eu vou lá E uso 71 Meu Deus Cara Meu Deus Meu Deus Meio Deus Meio Deus Meio Deus Meio Deus Dava ganhar um delay Ô merda que eu fiz Eu olho 61 Mas eu jogo 71 Eu gravei um vídeo ontem Galera Do torneio Só que Se eu não vou ganhar um torneio Pra que eu ficar gravando o tempo todo O Death ganhou Também matei pra ele lá na final Então não tem porque eu ficar gravando É chato Eu vou ficar tentando tirar sempre o ângulo dela Bem na frente Pra não poder pegar o delay Pra não ter o ângulo certo Pra me acertar Essa arma também pra ter ângulo Meu Deus Meu Deus Que é a Lone Se ele pediu pra você Manda você Pediu pra você Ele pediu pra quem Pediu pra mim Então 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 Quem mandar é tu Puta véi Ainda bem que eu acertei Porque eu joguei Era 61 pra jogar De novo eu joguei mais forte Eu nem pensei que larguei Consertar aqui na força Isso Não grita A arma da Lone Não grita toda hora Deixa eu ver Quanto sorte que ela tem aqui 177 Ah Ela tem 7 de sorte É mais que eu Rapaz Era isso Era isso Tem de tudo já Eu tenho que ir na estratégia Porque no Fudon Agora eu vou perder Que eu tenho menos life Que ela E ela tá com pouco Agora vai me arregaçar Ó Sempre Krita Sempre Krita Essa arma Não tem como jogar Com a Lone Não tem como Não tem como não Puta doido Só Krita Essa arma dela Mas é sério Vocês estão vendo aí No vídeo A minha não gritou Nenhuma vez A dela Krita Toda hora Já Tu também Olha meu life Toda arregaçada Agora Mas quero ver Eu me acertar daqui Tu não usou Tu levou 3 vidas? Não Eu só tenho 1 Essa merda Tá morrendo Só Krita Só Krita Tá doido Também pra ela Me acertar aqui Vai ser impossível Quase ter negócio Acima Ah Vai se fuder Vai Acho que até assim Tu vai errar Não sei Vai lá Meu Deus Eu vou tirar teu ângulo Tá ótimo Não Agora tu ganhou o ângulo Né Que merda Só né Vai vir Tô tentando tirar teu ângulo De todo jeito Cara Tu sempre fica Um negócio com ângulo Meu povo tem que gritar Não é possível Agora Tu gritou 2k Peraí Tu tem mais dano que eu 215 Eu tenho Ah velho Tu tem muito mais dano que eu Por que tu tá dando 3 na roupa E dando 3 no chapéu E eu não tô Tu tem muito mais dano que eu Tu gritou 2k em mim Impossível isso Meu Deus Tu gritou 2k em mim Meu povo Foi 200 cada um Você gritou 2k É isso É impossível matar você assim Tá bem feita Tá errando pra caralho Agora Não tô errando nada Vou mostrar novamente Não tô com muito Não tô com nada Minha espinha tá aqui A espinha Minha espinha Tô bem viu Tira ângulo do capeta Some ângulo Ó Deu um Um negocinho pra tu andar ali Ai ai Mas com esse vento aí Pra você me acertar É fácil Eu já dei Paul Já dei tudo em você Não gritou um tiro E não tem como Não dá bem Agora me dá lei É óbvio que eu sei Que tu tá longe Lá atrás Tá indo lá pro fundo do mapa É safada Com esse vento Não acerta o anão Mesmo que eu lego tudo certinho Mas o vento vai deixar ele voltar O tiro Só suja a ver esse ângulo aqui Não tem nem a força Não é sorte Quase na sorte Eita será que ela vai errar Só porque eu tô de invisível Eita será Eita né É safada Será 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 Tu mesmo sabe O povo já me chama Só foi Usar invisível Antes trazer Três invisíveis Do que life Tá até se acertando 5, 10, 15 É 6 Não, tô tirando só o vento É 6, não acertou até agora Eita porra, tirei e foi tudo agora E se eu te falar que eu tenho Outro invisível Já tá com menos life que eu Eu tava com isso aqui, cara E ela tava com life cheio Aí eu usei O invisível Depois que tomar outro Tatuto não reclama Onde ela tá E quer me dar delay Sabe que eu vou cair E não vai pegar só um tiro Ah, foi muita burrice Que ela fez agora Vou tatuar só de Opa Cadê meu invisível Ah, eu mudei o ângulo Mesmo assim Eu não tô com 551 Bora ver Vem, tu ia errar Tu ia errar, cara Na próxima Vídeo que eu fizer Galera Eu tenho que trazer Três invisíveis Vamos, então vamos Dá dois Leva três Já tem 20 minutos 22 minutos de vídeo Não, não Tá cheia Ah, só me pode Entracalhar, cara Só vê que eu não sou Idiosa Valeu, galera É nóis Tchau